Olá a todos ou estão bem-vindos a mais um podcast, mais uma osteotóxica e desta vez vamos estar a conversa com Patrícia Rodrigues. O nome do podcast, este podcast tem o título, enfim, o tema Comunicação em Saúde e o Efeito no Sebo. A Patrícia Rodrigues é licenciada em Ciências Farmacêuticas, tem um mestrado e uma pós-graduação em Comunicação em Saúde Pública, tem 15 anos de experiência profissional que inclui investigação na indústria farmacêutica, assuntos médicos, ensaios clínicos, gestão e promoção de educação em saúde. É consultora de Comunicação em Saúde, escritora médica, medical writer e neste âmbito cria comunicações médicas rigorosas para especialistas de saúde, escreve e edita conteúdos de saúde para doentes e público em geral, desenvolve programas e estratégias de comunicação em saúde baseados em evidência e orientados para o público e ainda é formadora também da formação com o objetivo da melhoria das capacidades de comunicação em prestadores de cuidados de saúde. Patrícia, obrigadíssimo, obrigado por ter aceitado este convite para a Osteotalk e lançava-lhe aqui um conjunto de perguntas e começava já talvez por esta primeira pergunta, que nesta ideia de comunicação em saúde e de bem comunicar ou de mal comunicar em saúde e das suas consequências, é um tema, falávamos isto em off, é um tema que é muito recorrente hoje em dia, enfim, é transversal em muitas áreas da saúde e esta em particular da osteopatia não é exceção. E saiu há dois meses um paper num jornal de referência na área da osteopatia que é o IJOM, International Journal of Osteopathic Medicine, saiu um paper que vai estar nas referências bibliográficas que diz, o título do paper é Avoiding the Propagation of Mistakes, Misinterpretation, Misrepresentation and Misinformation, e é um paper de 2022, de junho, e que vou parafrasear um bocadinho do abstract, mas também acrescentando aqui algumas coisas, é jeito de pergunta, é jeito de comentário, depois vou-lhe pedir um comentário e se concorda. No fundo espera-se que, e o paper é sobre osteopatas, mas enfim, podemos falar, abranger isto de forma mais geral, não é? Os clínicos, onde se incluem os osteopatas, os osteopatas são profissionais de saúde desde 2013, 2014, espera-se que os clínicos se mantenham a par da evidência científica produzida pela investigação e que se mantenham a par e que essa investigação, que essa produção de ciência, que essa ciência no fundo consiga ser relevante, ou seja, relevante, transportada para a sua prática clínica, integrando os conhecimentos dessa evidência, com a sua própria experiência clínica, com as preferências dos seus pacientes, com as suas próprias interpretações. E um dos desafios, e estou a ler, porque a pergunta é relativamente grande, mas já vai a meio, um dos desafios potenciais, quando se trata de investigação, é sobretudo dar-lhe sentido. É um dos desafios que eu tenho, quando também leio, é o desafio de tentar, como é que eu passo isto do texto, do estudo, do paper, seja do que for, da revisão, como é que eu passo disto para a prática clínica. Então, um dos desafios potenciais, quando se trata de investigação, é exatamente dar-lhe sentido. Decidir se é digna de confiança, e agora estou a parafrasear, e se é aplicável à natureza complexa do contexto da prática clínica e cuidado de pessoas. Ao mesmo tempo, os clínicos estão cada vez mais expostos, de forma deliberada e não, digo eu, a muita informação, cada vez mais informação e melhor informação, mas também a desinformação e cada vez mais desinformação, e a declarações exageradas que se propagam facilmente, incluindo através de meios de comunicação social. E, à medida que eu pensava sobre isto e li este paper, vem-me à cabeça de imediato, provavelmente a muita gente, a informação e desinformação, por exemplo, relativamente à Covid-19. E o paper fala exatamente destes quatro M's. Misinterpretation, misrepresentation, mistakes, e que levam, no fundo, à misinformation. Ou seja, a má interpretação, a interpretação errada ou deformada ou desfuncional daquilo que são os dados clínicos, os dados da investigação. A misrepresentation, ou seja, se a interpretação é errada, portanto, a representação também desses dados, a amostra desses dados também vai ser errada. Basicamente, acontecem muitos erros nos ensaios clínicos, e às vezes não são, são invisíveis aquilo que são os autores, os autores não estão atentos a ele, e isto leva a uma desinformação, claramente, não é? E a minha primeira pergunta, para terminar, ao fim desta maratona de palavras, é se tem algum comentário a fazer sobre isto que eu disse, sobre estes quatro M's, se concorda, e se podíamos lançar, então, aqui o debate sobre este, ou a conversa sobre este tema. Olá, Bruno, obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, também queria cumprimentar as pessoas que nos ouvem. Foi realmente uma introdução grande, e eu queria começar por um ponto, e termino na resposta à pergunta, ou no comentário que suscitou esta proposta dos quatro M's. realmente, a comunicação em saúde está na base dos cuidados de saúde, é uma competência clínica, e tem que ser vista como tal, mas é um pouco mais do que isso, se nós tirarmos a comunicação dos cuidados de saúde, não ficamos com nada, não é? Está na base dos cuidados de saúde a comunicação, por isso é tão importante olhar para ela e procurar melhorar as competências de comunicação dos profissionais de saúde, das instituições, até do próprio doente. E não é só uma competência, como eu digo, é uma ciência, a comunicação em saúde é uma ciência, uma área de estudo e de prática, que vai beber a várias áreas, às ciências comportamentais, às ciências sociais, às ciências da saúde e outras, e reúne o conhecimento que se aplica a este contexto particular da comunicação em saúde, seja entre o profissional de saúde e o doente, ou o hospital e o doente, ou a academia e a população, ou uma instituição como uma Direção-Geral de Saúde e a população, que foi o que vimos a acontecer muito durante a pandemia. Tudo isto é comunicação em saúde e em cada área é necessário aplicar as boas práticas que se adequam a esse contexto. A proposta desse artigo é interessante. A desinformação é um tema muito importante hoje em dia para a Organização Mundial de Saúde. Eles estão a apostar muito nesta área e estão a desenvolver quase que uma nova ciência que se chama infodemia, por isso é efetivamente importante. E essa desinformação não acontece só no público leico, também acontece no público especialista, no profissional de saúde. Por isso é muito importante apostar em combater a desinformação a todos os níveis. A interpretação errada ou a falta de representatividade que às vezes alguma evidência tem e que nos leva a tirar conclusões erradas e que depois tem como consequências má prática clínica. Isso também é importante. E aqui talvez seja de valorizar, dar mais formação em literacia científica aos profissionais de saúde também, também à população, porque a população cada vez mais vai à internet procurar informação e encontra ensaios clínicos ou literatura científica, mas depois não é capaz de interpretar corretamente, não tem informação de base para isso, mas também do lado dos profissionais de saúde pode haver aqui alguma dificuldade nesse aspecto. e como transformar esta evidência depois em ações concretas na prática clínica, como passar isso de teoria à prática, que é uma etapa muitas vezes lenta e ainda aqui há dias li um artigo que dizia que desde o estabelecimento com uma boa prática até à sua implementação na prática clínica vão cerca de 17 anos. Portanto, nós sabemos que uma coisa funciona, mas até aplicarmos de uma forma mais abrangente leva muito tempo, porque é preciso desconstruir ideias, é preciso passar a informação, o processo é lento e também é preciso que se tenha um crivo criterioso para não levar para a prática é aquilo que efetivamente não tem boa base científica e talvez por isso é que este percurso seja um bocadinho mais lento. Não basta um estudo, é preciso de vários estudos, meta-análises, como se costuma dizer um mandorinha não faz a primavera e aqui em ciência é exatamente a mesma coisa e isto vale para quando nós validamos ou estamos a validar uma prática como quando estamos a desconstruir uma prática, para os resultados positivos e para os resultados negativos e esta já é se calhar mais o domínio da comunicação de ciência e comunicação entre especialistas. A comunicação do especialista para o público leigo já se talvez pense de uma maneira diferente. São duas áreas que estamos aqui um bocadinho a misturar porque na verdade estes são problemas que se aplicam às duas áreas. E falávamos ou tocávamos aí nessa questão da prática baseada pela evidência que e outra vez fazendo o paralelismo com, enfim, a maior parte do público que nos ouve é um público da área da, enfim, ou da osteopatia ou da fisioterapia, portanto também não é, mas eventualmente haja alguém que seja estranho estarmos a falar isso, não é, em osteopatia e só salientando aqui que de facto a osteopatia nas últimas décadas, em Portugal mais recentemente, mas considerada como profissionais de saúde e portanto acabam por também se ver a braços com as mesmas questões, sobretudo uma profissão como a osteopatia ou a fisioterapia, enfim, mas em que envolve muito o toque, envolve muita explicação, envolve o envolvimento muito do profissional, enfim, nos sintomas do paciente e na explicação e depois temos, não temos 5 ou 10 ou 15 minutos para estar com o paciente, temos uma hora ou às vezes 45 minutos e portanto existem tantas questões da parte do paciente, tantas dúvidas, tantos receios e nota-se muito na prática clínica e muita gente, isto também é transversal a muitas áreas clínicas que é, e aqui estamos a ficar mais na comunicação com o paciente, com o doente, mas é, vem completamente desinformado, seja porque ouviu de outro profissional de saúde coisas completamente erradas, tapafúrdias, que não, que não, cuja evidência não suporta, como por exemplo, tenho uma vértebra fora do cito ou um nervo ciático fora do cito ou whatever, coisas assim mais, mais, mais básicas, mas às vezes também de outra parte dos profissionais de saúde, posso falar em diagnósticos errados, etc, mas não interessa. Mas, de facto, todas as profissões, incluindo a minha, têm-se nos últimos anos abraçado ou tentado abraçar esta ideia da prática baseada pela evidência, e não é uma coisa recente, é uma coisa já com décadas, mas ainda assim parece que esta ideia da prática baseada pela evidência, parece que é uma coisa que está bem solidificada, etc, mas existe de facto um debate que continua, que é permanente, acho eu, sobre os elementos da prática baseada na evidência, como é que se, novamente, como é que se aplica isto na prática, na medida em que é um modelo teórico, como é que se passa isto para a prática, por exemplo, questiona sobre o que é que vamos, como é que se aplica isto, qual é a natureza da evidência, qual é, há uma melhora, uma pior, uma assim, assim, as preferências dos pacientes, a própria preferência de tratamento, de intervenção do paciente e das suas próprias crenças, tudo depende do discernimento do clínico, não é? E o discernimento do clínico depende das informações que vai buscar, e muitas vezes são informações híbridas, porque vai buscar aqui e ali, umas com mais robustez, outras menos, etc. E, portanto, porque falámos nisto, quais são para si, se concorda com isto que eu disse, e quais são os maiores, então, desafios para uma prática baseada pela evidência? Talvez um dos grandes desafios seja a quantidade de informação que nós temos disponível hoje em dia, e que não conseguimos acompanhar. A velocidade a que nova ciência surge, é muito maior do que a nossa capacidade de assimilar essa ciência. Por isso, talvez venha a ser necessário serviços ou instituições que nos ajudem, por exemplo, a Cochrane tem feito isso, que nos ajudem a ter uma visão mais abrangente sobre os pequenos estudos, que façam essas instituições o trabalho de síntese da informação, para que, quando ela chega ao clínico, que tem que estar com o seu paciente e depois também tem que estudar e tem que fazer outras coisas, para que, quando essa informação lá chega, já esteja como que mais preparada e conciliada. Esse eu acho que é um dos grandes desafios para todas as áreas, não é só para a área da saúde, porque a velocidade a que a informação disponível, seja ela qual for, duplica, é gigante e nós não temos a capacidade de acompanhar. Essa é uma das dificuldades. A outra talvez seja mais do lado do profissional de saúde, porque isto implica que o profissional tem que estudar muito, tem que querer se atualizar permanentemente, não é? Está sempre em mudança. A ciência não é uma, quer dizer, a árvore também está sempre a mudar, mas não é algo fixo. Por muito que às vezes seja confortável imaginar que há verdades que não mudam, não. Não há praticamente verdades inabaláveis em ciência. Por isso é preciso também dar um bocadinho este empurrão. No caso, vou dar o exemplo da ordem dos farmacêuticos. Eles fizeram, convidaram as pessoas a fazer esta atualização permanente porque só renovam a carteira profissional se a pessoa fizer x horas de formação. É uma forma de impulsionar esta formação contínua. E a formação contínua, que nem toda a gente tem vontade de investir nisso, mas não exige tempo, não é? Exige muitas vezes investimento. Isto são coisas que nem sempre a pessoa encontra, estas condições nem sempre a pessoa tem na sua vida para conseguir acompanhar as novidades científicas. Talvez por isso. Estes certamente que são desafios que eu tenho que enfrentar. E pelo menos na ordem de osteopatias do Reino Unido, o General Osteopathic Council é obrigatório esse pedido anualmente para renovar a cédula. E em Portugal há essa ideia de... Mas depois seria eventualmente mesmo necessário o CPD, mas mais específico com estas questões que estamos a falar e não uma coisa... Ou seja, não fazer só um CPD em, sei lá, numa coisa qualquer que não tem nada a ver, mas depois a comunicação continua a ser muito pobre e a interpretação também. E isto leva-me exatamente à outra questão que é... Enfim, foi uma pesquisa no seu site e estas referências, novamente repito, vão estar depois na descrição do podcast, as referências bibliográficas, que diz que há um... Enfim, do seu último texto, que posso dizer... Portanto, o blog é o healthwords.pt e há um último texto de falhas de comunicação em saúde. Penso que é assim o título, que a reforma está nas referências bibliográficas. É um relatório de 2016, feito pela CRI, o Strategies, e o nome do relatório, Malpractice Risks in Communication Failures, que basicamente conclui, é uma das várias conclusões, que 30% das queixas... E estamos a falar em contexto médico, texto de medicina, ambulatório e internamento, etc. Mas, enfim, dá que pensar. 30% das queixas são destas malpractices, são exatamente por malpractice ou más práticas clínicas, e que estavam relacionadas, estes 30% das queixas, exatamente com a má comunicação. E os aspectos, e continuando no seu texto, os aspectos que mais falham na comunicação são os seguintes. Não manter os colegas informados ou não partilhar informação adequada. Não fornecer ao doente informação ajustada e num momento certo. Não ouvir o doente. Estas são imensas coisas que nós vivemos confrontados com. O paciente ver desinformado, mal informado, ou não ser ouvido. Isto tem implicações também no seu próprio tratamento. E não trabalhar em equipa e de forma colaborativa. No fundo, pedi-lhe um comentário sobre isto e, no fundo, em pergunta também, enfim, enfiada nesta mesma pergunta, dos comentários, mas quais são as consequências da má comunicação em saúde? Eu escrevi esse artigo precisamente para alertar, eu até pensei em fazer um artigo só sobre as consequências financeiras da má comunicação, porque muitas vezes é por aí que a coisa muda. Não é pela evidência, é por isso que começa a custar dinheiro ao sistema de saúde. E queria evidenciar isso e depois acabei por juntar outras consequências de má comunicação em saúde. Este relatório, portanto, eles incluem muitas reclamações feitas dos serviços de saúde, tanto hospitalares como do ambulatório, e eles concluíram que 30% dessas queixas tinham a ver com má comunicação. Portanto, também estamos, estamos a, há aqui uma amostra muito específica, que são as pessoas que se queixam. Portanto, depois, na vida real, digamos assim, pode não ser este o valor. Mas, dentro deste grupo de pessoas que se queixam dos serviços de saúde, um terço é por causa de má comunicação, isso é muito importante. Isso é mesmo algo que temos que ter em conta e temos que perceber o que é que está a funcionar mal em cada hospital, em cada país. Há algumas destas falhas de comunicação que referiu, não me informar os colegas, não dar alguma informação ao doente, etc. Isto pode ser muito contextual. Estes estudos, a maior parte, ou são em Inglaterra ou são nos Estados Unidos da América, que têm a sua própria forma de tratar, de abordar a saúde. É preciso ver o que é que não está a funcionar cá em Portugal. Preciso estudos locais, porque podem haver diferenças culturais importantes. E uma das consequências é exatamente a despesa, despesas de saúde. Se não me engano, no Reino Unido, não é esse relatório, não, esse relatório é americano. No Reino Unido, e é na ordem de 1 billion pounds, portanto, 1 milhar de milhão de euros, se fizermos a conversão por euros, de despesas anuais, é extra, por má comunicação. Não é despesas, é absoluto desperdício, por má comunicação. De onde é que isto vem? Vem de as pessoas voltarem ao hospital e serem internadas por algo que podia ter sido evitado anteriormente, por fazer testes ou intervenções médicas desnecessárias, por comprar medicamentos sem necessidade, por, infelizmente, uma das grandes consequências, e a pior de todas, são as vidas que se perdem. E isto acaba por gerar também despesas porque se entra em processos, em tribunal e etc. Há muitas consequências que são graves. Às vezes é pela consequência financeira que a coisa muda, como eu disse, mas as vidas perdidas também são, devia dizer, o primeiro critério para começar. Mas, de facto, são consequências graves. Não é só a pessoa fica aborrecida e faz uma queixa. Não, há efetivamente consequências para a saúde e, claro, para o profissional de saúde também. Porque a insatisfação e a frustração que isto gera no profissional de saúde também queremos evitar. Esses atos são muito importantes. É o meu objetivo e são relativamente recentes. Portanto, não é uma coisa de dar há muito tempo. Acho que temos que pensar sobre isto. Esse foi o meu objetivo ao escrever este artigo. O artigo vai estar como referência, no fim, e há estudos similares. Não me lembro, não me posso pôr nas referências. Por exemplo, na minha área, na área da fisioterapia, sobre os custos, de facto, para o SNS, por exemplo, em pacientes com maus diagnósticos, com coisas relativamente simples. Até diagnosticar é uma das coisas que se vê bastante em prática clínica. E depois o paciente é ultramedicado, é mal medicado, hipermedicado, hiperavaliado com exames de imagem e, enfim, saiu a pessoa cheia de radiação e com pouco dinheiro no bolso, com coisas às vezes relativamente simples. E, portanto, está muito presente esta ideia da má comunicação entre profissionais e da má comunicação com o doente. E às vezes, eu diria eu que até os próprios, enfim, critérios de avaliação clínico estão muitas vezes outdated com profissionais de saúde que ficaram lá em 1940 ou 50 ou 60 e depois não se atualizaram. E, de facto, são dois temas, ou são duas comunicações diferentes, a da saúde e depois a da ciência, que são as duas interligadas. Terminava só com uma questão, é, no fundo, no seguimento disto, o que é que se pode fazer para minimizar estas falhas de comunicação, tendo em conta que a Patrícia também dá exatamente formação nesta área de profissionais de saúde? Eu realmente acredito que isto começa pela formação dos profissionais de saúde, repito isto muitas vezes. Os currículos académicos têm esta falha. Se a comunicação é tão importante em saúde, então nós precisamos ter mais, se não novas, cadeiras de comunicação em saúde. Não basta uma, porque isto tem que ser trabalhado ao longo do percurso académico. Não pode ser um estímulo pontual no primeiro ou no segundo ano, que depois a pessoa não vai trabalhando ao longo dos anos. Isto, portanto, começar pela formação base e depois a formação contínua, uma vez que o profissional está a trabalhar, continuar a fazer reciclagens e isso é muito importante. Esta etapa está a ser projetada. Também há estudos sobre como é que deve ser o currículo destas disciplinas, como é que se deve fazer a avaliação. É algo que está a acontecer, mas como vimos há poucos, pode demorar algum tempo até ser implementado. Por isso, vamos apostando em informações extracurriculares. Depois, os próprios registros clínicos, agora com a informatização, já estamos bastante melhor. Já é algo que se consegue corrigir com mais facilidade. É importante aumentar a literacia em saúde do doente, adotar campanhas e estratégias que fazem com que o doente tenha mais capacidade de encontrar informação, de compreender a informação e depois de a aplicar no seu dia-a-dia. Isso vai melhorar muito a comunicação entre o profissional de saúde e o doente. O profissional de saúde tende a presumir que a pessoa que está à frente, o paciente tem boa literacia em saúde, ou estima, cria uma ideia de que aquela pessoa está a compreender a informação quando na verdade não está. É preciso também sensibilizar os profissionais de saúde para este problema da literacia em saúde. Isto estaria no custo de informação, de comunicação em saúde. Mas é preciso também trabalhar junto do do utente, que é para o capacitar, que é para ele ficar cada vez mais capaz de navegar no sistema de saúde, que é cada vez mais complexo e que tem informação científica que ela também está sempre a mudar e que é cada vez mais complexa também. Portanto, não podemos só atuar do lado do profissional. Depois, em termos organizacionais mais abrangentes, o próprio, a organização dos serviços de saúde, do SNS, tudo isto deve facilitar a comunicação entre o profissional de saúde e o doente ou entre os profissionais de saúde. Aqui, uma das grandes barreiras é a mesma falta de tempo. Excesso de trabalho que os profissionais têm, imaginando em um contexto até hospitalar, têm muito trabalho, têm muito pouco tempo para estar com os doentes e isto, claro, onde é que vamos roubar tempo? À comunicação, se calhar, à interação mais cuidada, com mais tempo, ouvindo mais o doente. Não podemos um bocadinho aí. Há um estudo recente, eu acho que é de 2000 e acho que é de 21, que mostra o tempo que antes o médico passava em frente ao doente, a falar com o doente, eu tenho a ideia que reduziu em cerca de 30% nos últimos anos. Portanto, há cada vez menos tempo para o doente. É cada vez preciso mais formulários, preencher mais formulários, fazer mais processos burocráticos e depois falha esta questão do tempo. A comunicação não resolve o problema do tempo, mas pelo menos otimiza o tempo que temos com o doente. Minimizando estas falhas e aproveitando ao máximo aqueles dois ou três minutinhos que hoje em dia são preciosos. Esse será um caminho que temos que apostar em melhorar a comunicação do profissional de saúde, tornar o próprio sistema de saúde mais amigável para que a comunicação seja um aspecto a valorizar. Por exemplo, nos centros de saúde eles têm critérios de avaliação e de qualidade. Eu não domino esta área, mas eu imagino que uma consulta muito longa, e é mais longa porque aquele doente precisa de mais tempo, uma consulta muito longa se calhar vai penalizar o centro de saúde, porque não vai conseguir atender tantas pessoas. Portanto, não estamos a permitir que essa comunicação aconteça, estamos a atrapalhar muito a comunicação. E depois, claro, do lado do doente ou do cidadão de maneira geral, isto deve ser para todas as pessoas, apostar em mais literacia em saúde e mais literacia científica também. Depois dá uma porcadinha rápido na boca também o paciente mais informado, depois também faz mais questões e depois se não há tempo, depois andamos aqui a... Ou talvez não faça tantas questões e consiga ele próprio discernir o que é que faz sentido perguntar, o que é que está certo, o que é que está errado. Se calhar uma pessoa mais informada possa não fazer tantas perguntas, não sei. E estávamos a falar há bocadinho e lembro-me que atualmente, quer dizer, sei lá, no último ano ou dois anos tem sido um boom em termos de automatização, com a ajuda a ferramentas, enfim, informáticas, etc. É imensa coisa que torna, por exemplo, a pesquisa sobre revisões sistemáticas, por exemplo, super rápida, onde pesquisa-se o tema ou a questão, enfim, em determinadas palavras e depois há... no fundo para ajudar os estudantes de mestrado e de doutoramento e pós-doc a sumarizar as coisas e a sua pesquisa ser mais rápida, no fundo, e a sua escrita também ser mais rápida. E portanto há imensa coisa que ajuda o académico, o estudante, mas também o profissional de saúde na sua pesquisa sobre um determinado tema e que isso pode ser perfeitamente aplicável só para aquele que é clínico, mas para estar mais informado e melhor informado e atualizado. E depois essa coisa importantíssima que, de facto, que é integrar desde logo cadeiras que... De facto, eu dou aulas em várias licenciaturas, por exemplo, da minha área e não me recordo de haver uma cadeira, por exemplo... Talvez haja, posso estar enganado, mas se houver uma coisa semestral é muito poucochinho sobre a comunicação em saúde. Patrícia, estamos a 40 minutos do podcast, acho que está... Não sei se quero acrescentar mais alguma coisa, mas acho que ficou bem esclarecido o tema. Queria só dizer, porque de facto é uma coisa nova e a quem nos ouve, que temos aqui dois parceiros recentes, um parceiro chama-se Medicine Online, é uma plataforma de formação streaming na área da terapia manual, fisioterapia, osteopatia, etc. Tem o website, o link para o site na descrição e tem um desconto de 20% se usarem o código, o código PÃO que vai aparecer na descrição, um desconto de 20% nesta plataforma que está no início, mas que promete ter aqui bastantes vídeos, centenas de vídeos sobre a área da terapia manual, desde a avaliação, similogia, diagnóstico, enfim, intervenção terapêutica manual, etc. E a Jack Web Web Developer, os serviços de web design também vão estar, são nossos parceiros no fundo e que vão estar nas descrições. Isto é uma coisa nova, uma informação nova que ainda não tinha passado em nenhum podcast e que interessa passar. Depois, havíamos de trazer mais notícias, não é Patrícia? Depois estamos aqui a passar até numa formação específica para profissionais na minha área de comunicação em saúde e que depois a seu tempo vamos, aqui a Osteoform vai divulgar esta formação, mas deixamos já aqui a dica e a curiosidade sobre uma formação, enfim, sobre este tema que temos estado aqui a falar, comunicação em saúde, comunicação com o doente. Patrícia, muito obrigado, obrigado a todos, até à próxima, para a semana vamos ter um outro podcast e até breve. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho